E aí galera, beleza? Aqui é o Alexi, bem-vindos a mais um vídeo de Ark. Estamos aqui no nosso servidor do The Last Hope. E mano, passa no canal do Becos lá que vocês vão ver um bagulho que a gente nunca viu, velho. Nunca. É um bagulho totalmente inédito em todos esses anos nessa indústria vital de Ark Survival Evolved. E tá comigo aqui o mano Becos Extreme. O que eu ia fazer, cara? Eu tava apresentando você. Não, cara. Eu quero saber o que você quer fazer, cara. Ah, tá. Enfim, tá comigo aqui o mano Becos Extreme. E não esqueça, galera, a live todos os dias na StreamCraft. O link tá aqui, a minha live a partir das 8 horas, beleza? Entra lá, me siga que vocês vão receber a notificação. O Beco faz as 13h e as 6h. Bom, no último vídeo... Tá, galera, não é 6h da manhã, não. É, 6h da... É, pelo amor de Deus, né? No último vídeo, galera, a gente domou esses Indoraptores aqui, é, Indoraptores. E a gente agora vai dar um rolê com eles. Deixa eu fazer a cela, provavelmente é de Raptor, né? Raptor. Sela de Uta Raptor. Raptor. Faz duas. É, eu sei, né, cara? Cara, para de me bater, cara. Não, não! Miserável! Deixe fazer a cela em paz! Caramba, mano! Que raiva! Porra, mano! Tá de boa ali, cara! Por que que você faz isso, cara? Não, bota no bicho, caralho! Não, tá com você. Aí, galera. Tá aqui nosso Indoraptor. Que é um Raptor gigante. Maluco, olha o pulo do bicho, mano. É o pulo do gato. Eu nem vou mostrar, galera, no meu vídeo o bagulho, velho. Vocês vão passar no canal do bicho, vocês vão ver, mano. E aí, cara? Não acordou, não? Ah, tu agrediu aqui, cara. É, senão eu não consigo fazer a cela dele, né? Oxe. O barulho é esse? Nossa, que rugidão, hein, cara? É um super rugidão. Bora aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos testar logo num filhotinho de urso. Tô nem aí. Botou direito, botou direito. Caraca. Eu pulei em cima dele. Nossa, até no urso, velho! Que loucura, mano. Ah, ele tem pulo duplo também. Caraca. Mano do céu! Pulo duplo, não. Tem, ó. Você pula. Enquanto se for cair, você aperta o direito. Maluco, o bicho é... Aí, vai, testa nesse bicho aí. Não, acho que não deu certo mesmo. E aí, vamos pra onde? Vamos pra onde, pá? O vídeo é seu. Caramba, mano. Vou colocar. O que foi? O que foi? O que foi? Uou! A gente tem que apertar R nos outros bichos, velho. Será que tinha coisa assim? Olha, mano, o scanner do bicho. Já apertei todos os bichos. Apertou? Vamos pra cá, cara. Nossa, mano. O bicho é tipo... Pula infinito. A stamina dele não desce, né? Nossa, dá muito dano quando pula, mano. Ah, esse sensor aqui é... Você ativa a hora que... Não. Não ativa a hora que você quer. Quer dizer, você ativa a hora que você quer. Ai, não deu certo. Você correu pra onde? Continua a ir pra frente, cara. Cara, ele não detecta os inimigos como inimigo, na verdade, né? Ele detecta os bichos brancos. E aí, quando eles vêm... Ah, quando o bicho te ataca, é. É, quando eles... Isso. Quando ele é uma ameaça, ele avisa. Toma. Caraca, mano. Muito louco. O bicho já tem 1.700 de vida. Olha lá. Beleza, eu vejo você. É, ele é... Ele tem um range, mais ou menos. Esqueceu um terror bird aqui, mano. Deu certo não, cara. Ah, ó. Só não dá espaço pra ele. Quanto o cara quer pular num... Sério, mano. Teoricamente, era pra que eu grudar, mas só que não derrubar o bicho. É, então. Ele deveria grudar, mas não... Eita, eita. Que isso? Bicho aqui que saiu da terra. Aqui, ó. Ah! Agora é vingança. Vem aqui. Vem aqui. Ai. Toma. Toma. Bora. Você é louco, mano. Da hora o bichão. Olha o barulhinho dele que é chato, né? É. Ó. Ó, o cachorro. Cachorro. Será que dá pra pular nas rentáveis? Pula lá, cara. Tá vazio, ó. Vem aqui comigo, ó. Toma. Deixa eu sair. Tá difícil aí, cara? Aí, a gente não tá... Ah, peraí. Vou tentar pegar a gente não tá. Erramos. Erramos. Não vai. Erramos. E... Não vai, não vai. Passei por cima dela. Vem aqui comigo, cara. 3, 2, 1. Toma. Opa, peraí. O bicho é isso aqui? Não, o bicho vermelho aí. Oxa. É o porco. Socorro. Eu não fiz nada pro porco. Toma então, porco. Toma então. Caraca, que porquinho forte dos infernos. É, porco é forte. Ainda mais 3 curando. Vai acabar sua comida, filhão. Toma. Toma. Qual é? Qual foi? Só dano nele, só. Nossa, hein. Que estranho. É, é. Elocation activity. Ó, tem um bichão aqui, ó. Toma aí, Beco. Ai. Acho que é o tirão do titã. Vê o que você tem aí. Não vendo. É o avossauro. Tem um turnê aí. Ai, é um verde. Eu tô fazendo dinossauro. 150. Eita. Não devia ter matado. Ó, que da hora. Fica pulsando, ó. O radar. Ó, que louco, mano. Tô vendo um bicho ali na direita. Também, ah, é o trike. Acabou bem na hora. É um filhão de sonho. A noite que deve ser bom. Põe de noite aí, cara. E ó, o pai desses lá embaixo. Brabo. É bem de noite, não. Olha como é que pega. Olha que louco, galera. Ah, eu tô vendo um bichão lá na frente. Aparecendo um rex. Olha o tamanho da pata daquele bicho lá na frente. Então, é isso que eu não tô entendendo. Quadradão, caixotão. Que bicho é aquele? Deve ser um rex, cara. É uma fêmea alfa. Que? É uma fêmea alfa de alguma coisa, Beco. Jurassic Park, mano. Fêmea de alfa 06. Eita, sai de perto, mano. Eu que não vou naquilo ali, não. É o rex. É o boss, caraca. Você tá maluco, mano. Olha lá, ó. Ainda bem que a gente tava com esse bicho aqui, mano. Ainda bem. Olha. Ai, pula. Cara, eu vou ali. Acho que você caiu aí, cara. Eu queria te mostrar ele, cara. Pra você ver que da hora. Será que ele tira do bicho? É um boss, é mais um boss. Ele tira do bicho. Todos eles te... Não, na verdade, ele te mata em cima do bicho. Maluco. Eu queria ver ele de perto, mano. Não, eu queria te mostrar ele, mas não dá, né? É porque ele tá no meio das árvores. Na verdade, eu consigo. Pera aí. É o bichinho, tem um bichinho perto de você. Aqui tá no meio das árvores. Nossa, senhora. Será que dá pra dar um macaque aqui, vou? No passinho. Olha, tem um ovo fertilizado aqui embaixo. Eita, tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Ai. Meu Deus. Tá vindo aí, ó. Tá vendo? Aham. Ok. Olha, mano. Que louco. Tá bom, Beico, tá bom. Eu não tô tão alto assim pra ele, não. Eu sei, mas pera aí. Não, mas você tá vindo pra cá, viado. Eu tô subindo aí. Ah, ele parou. Olha que louco o bicho, mano. Da hora, mano. Bom, galera, o seguinte... Esse vídeo vai ficar por aqui, então. Muito obrigado a todos no cast. Deixa o like, compartilha o vídeo. Não esquece de passar no StreamCraft Live todos os dias. As 8 horas da noite é a minha. As 13 e as 6 é a do Beico. As 18. É, as 18 horas. É... E é isso aí. Esqueci de alguma coisa? Sinto que eu estou esquecendo de alguma coisa. Mas é isso aí, galera. Obrigado. Deixa o like, se inscreva. Deixa o like. Valeu, falou e fui! Fui!